Olha só, alguém tinha que tomar providência com a farra dessa mulher aí com o dinheiro público. A comissão da Câmara vai ouvir ministros sobre o papel da dona Janjatur na agência do Lula, não é verdade? Inicialmente os pedidos solicitavam a convocação dos chefes das pastas, mas foram convertidos em convites. Essa história também de não podemos convocar, não vamos convocar porque convocar é muito pesado, vamos convidar, não é verdade? Eu fico aqui impressionado com esse jogo, é uma gentileza com essa turma e essa turma que está no poder não tem gentileza nenhuma, não tem gentileza nenhuma contra os seus opositores, são implacáveis na perseguição, são implacáveis na forma com que eles tratam aquelas pessoas que, por exemplo, emitem opinião na imprensa, na internet, são implacáveis. Hoje mesmo, uma baita de uma poderosa operação da Polícia Federal, por exemplo, foi deflagrada e a Polícia Federal está nas ruas atrás dos perigosíssimos criminosos do dia 8 de janeiro. A pena, condenação, implacável, pesadíssima. Nem os ladrões da Lava Jato, por exemplo, foram condenados, foram tão fortemente, duramente condenados e mantidos em cana pelo rigor da lei, como essa turma aí, por conta do ato do dia 8 de janeiro. Porque, para mim, na verdade, gente, isso aí é um recado claro e, para mim, isso não passa de uma intimidação, vou repetir, de uma intimidação para que o povo não tenha mais coragem de se manifestar nas ruas. A Oeste traz, e eu repercuto aqui para você a informação, um texto aqui extremamente interessante, que diz o seguinte, que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, ou seja, da Câmara Federal, aprovou, portanto, três requerimentos de convite de ministros de Estado sobre a primeira-dama, a Janja, que já está com o apelido aí de Janja Tour. Janja Tour por quê? Porque os aviões da Força Aérea Brasileira, os aviões da FAB, toda a estrutura da Presidência da República, na verdade, está servindo para ela aí como uma verdadeira, uma verdadeira plataforma de excursão mundo afora. A autoria dos três documentos pertence ao deputado federal Evair Melo, do PP do Espírito Santo. Inicialmente, o pedido era para convocar chefes de Estado da pasta, mas os requerimentos, então, foram convertidos em convite. Neste caso, os ministros podem aceitar ou não a solicitação. Aí eu fico pensando aqui ao deputado Evair Melo, ou vai ou racha, meu filho, ou faz ou não faz. O que você quer? Quer aparecer com esse tipo de notícia? Pior que aparece, né? Aparece aqui nos nossos canais, aparece nos noticiários, só que é aquela síndrome Chapolin Colorado, né? Sabe Chapolin Colorado quando ele era, a turma que é da época de Chapolin aí, porque não é todo mundo que lembra também, mas lembra lá o herói, o vermelhinho, o Chapolin? Ele vai, eu vou, então vai Chapolin, eu vou, então vai Chapolin, eu vou, então vai, pô, né? Cria coragem. É mais ou menos isso que eu vejo hoje nos parlamentares brasileiros, né? Uma falta de coragem, sabe? Uma falta de intrepidez. Se fossem eles, vocês podem ter certeza de uma coisa, não tem essa de, ah, é um convite, se quiser vir aqui, vir aqui da explicação. Não, 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 meu irmão. Tá convocado, meu irmão. Vocês lembram da CPI da Covid? Comandado por Omar Aziz, Humberto Costa, Renan Calheiros. Você lembra daquela turma lá? Meu amigo, meu amigo. Ali eles mostraram, né? Que ali não tem papo furado, não. Nem o que saia dali preso. Pessoas que iam simplesmente assistir o que acontecia ali na Câmara eram preso. Em 15 de setembro, o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, publicou que o presidente Barba deve despachar no Palácio da Alvorada por cerca de um mês depois de cirurgia, que fará no quadril, né? E tratar aí de uma artrose. E isso, de certa forma, né? Livra aí o Barba e livra também a Janja destes requerimentos, porque vão alegar aí, ah, tem que ter compreensão aí, porque eles estão cuidando da sua saúde. Bolsonaro que tomou uma facada no meio da barriga, né? Que já passou por um monte de cirurgia, que o homem come uma feijoada e não consegue ir no banheiro, qualquer coisinha está internado, vira e mexe, está internado no hospital. A Polícia Federal, o Dino, essa turma, não quer nem saber não, meu irmão. Está fazendo tratamento de saúde, tem que vir depor e ponto final. Então eu fico impressionado, assim, sabe como que o bom senso vale para um lado, não vale para o outro, a caneta pesada vale para um lado e não vale para o outro. É impressionante. Impressionante. Olha, eu quero convidar você a dar um pulinho aqui no link da descrição, para você poder acessar uma oportunidade extraordinária de você trabalhar e ser valorizado pelo seu trabalho. Está cansado de trabalhar e ganhar pouco? Está cansado de trabalhar e não ser valorizado? Eu sempre digo aqui que o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Por quanto você vende o seu tempo? Quanto vale o seu tempo? É o que você está ganhando hoje. Se você não está satisfeito, ou se você tem olhado para um futuro, você tem vislumbrado poucas oportunidades de você ganhar mais dinheiro do que você está ganhando hoje, esta oportunidade para você. Nós estamos com vagas abertas para você começar hoje mesmo, fazer uma renda até R$ 5.500, fazendo parte de uma equipe poderosa e fantástica que vai ensinar você a colocar dinheiro no seu bolso, fazer uma grana de verdade, trabalhando em uma plataforma incrível que pode render para você uma oportunidade extraordinária de mudar de vida. Rodrigo, como que eu faço isso? Bom, parte do princípio de que você precisa dar um pulinho aqui no link da descrição, você que está me assistindo pelo YouTube, ou se você está me assistindo pelo Instagram, você corre aí no link da bio e acesse esta oportunidade. Deixa eu dizer para você, você vai perder aí uns 5 minutinhos, de 5 a 10 minutinhos, para você ouvir a instrução que daremos para você. E aí você toma a tua decisão, se você achar interessante, ok, cai para dentro, vem ganhar dinheiro com a gente. Se você achar que não, está tudo certo, você segue a tua vida, toca o barco, seja feliz. O que eu desejo para você é que tudo dê certo para você, tá bom? Mas eu não poderia deixar de mais uma vez validar essa oportunidade e convidar você a ganhar dinheiro junto com a gente, trabalhando, repito, em uma plataforma poderosa que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua maneira de pensar tempo em relação a dinheiro. Uma vez, uma pessoa disse assim para mim, Rodrigo, e eu falei, não, eu não tenho tempo para mais nada. Ele falou, pois é, o seu problema é esse. Quando você ocupa o seu tempo com muitos afazeres, não significa que não tem que trabalhar não, viu gente? Você não tem tempo para ganhar dinheiro. Quando você ocupa a sua mente com muita preocupação, você não consegue enxergar alternativas novas de saída. Você não se dá novas oportunidades. Essa semana eu fui entrevistado por uma jovem e ela estava fazendo um trabalho na escola e uma das perguntas que mais me deixou feliz em poder responder foi assim, Rodrigo, quem foi o seu maior ou melhor patrão? A pessoa que mais contribuiu para o seu crescimento profissional? Gente, eu tive tantas pessoas que me ajudaram, que me deram oportunidade, mas ela fez uma pergunta objetiva. Quem foi o melhor patrão que você teve? Eu disse, foi eu mesmo. Sabe por que eu fui o meu melhor patrão? Porque, primeiro, eu sempre me permiti arriscar, arriscar, eu sempre me permiti errar, eu aprendi que errar, recomeçar, faz parte do processo de aprendizado e é sobre isso que eu estou falando com você. Esta oportunidade que eu estou aqui anunciando para você é uma oportunidade de você aprender algo novo. É claro que você não vai, no final do mês, já sair ganhando R$ 5.500, mas quem sabe ao final do terceiro, do quarto mês, de envolvimento, de aprendizado nessa estrutura que eu estou anunciando aqui para você, você não consiga atingir esse resultado fantástico muito acima do que o mercado paga em termos de salário mínimo, comissão de vendas nas lojas. E como que eu começo isso, Rodrigo? Eu estou repetindo. Primeiro, vai no link da descrição aqui do vídeo que você está assistindo aqui no YouTube ou você corre nos links da bio aqui do Instagram e aproveite esta oportunidade. O horizonte está aí diante de você. Você olha e fala está tão longe, está tão difícil, mas se você não começar, querido, dar os primeiros passos em direção aos teus sonhos, em direção a algo novo que Deus tem para você, em direção a algo novo que a vida tem para você, nada vai acontecer. sinto muito em te dizer, tá bom? Boa sorte, estou convidando para você para trabalhar em algo novo e gerar uma oportunidade nova para você mesmo. Dê isso de presente para você, né? Às vezes a gente fica esperando das pessoas, ficamos esperando de outras pessoas fazerem por nós. Dê isso de presente para você mesmo, você mesmo, é. Clica aqui, link da descrição, os links estão todos organizadinhos aqui na descrição do vídeo, você vai clicar e você não paga nada para clicar, pode ficar tranquilo, você vai só receber uma orientação depois você toma a sua decisão, tá bom? E link na bio para você que está me assistindo pelo Instagram. Deus abençoe a sua vida, nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você.